Ou demorou, vem pra cá que a gente vai mandar abraço. Demorou, Hernandes. Ou demorou pros abraços, né? Ah, não demorou. Ó, já pedi o nosso aumento, viu? Deu certo. E aí deu certo? É. Vamos começar? Essa roupa não tá um pouquinho curta pra você aparecer aqui? Tá não, eu tô puxando. Puxei. Nesse dia? Não, eu puxei. Ah, é? Ah, então tá bom, tá bom. Eu vou ficar sem sapato ainda. É que eu aproveitei, porque como você tem um patrocinador, aí dá um zoom aí, né? Já destaca a roupa, né? Já destaca a roupa. Veja um pessoal lá da Lux. É verdade. Vamos pras fotos? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar com o Jadson de Arasatuba. Olha o Jadson aí. Ele contou, Hernandes, que assiste o Ben na Hora todos os dias. Tá aqui com a gente todos os dias. Ah, que bom. Muito obrigado, viu, Jadson. Tem nome de craque, hein, cara? Quem sabe... Agora tem foto do seu Raimundinho. Cadê o seu Raimundinho? Raimundinho? Opa! Seu Raimundinho é de Buritama. Abraço pra todos de Buritama. Como chama o sítio onde ele mora, Hernandes? Não, não tenho ideia. Lagoa do Sapo. Lagoa do Sapo. Lagoa do Sapo. É onde o Sapo canta feliz. Ó, a foto de agora é de Maracaí. É a Jaqueline. Alô, Jaqueline. A Maria e a Heloísa e o José Carlos. Nossa. Todo mundo com filtro de cachorrinho. Ah, muito 10, muito 10. Não é? Muito lindo. Tem mais. Tem mais bem na Orete aqui agora, ó. É a Ana Júlia. Ela é de Andradina. Alô, Ana Júlia. Ai, meu Deus do céu. Olha que fofurinho, Hernandes. Não dá vontade de apertar? Dá vontade de apertar. Não é? Muito legal. Agora a gente vai ver a Francisca, que é de Arassatuba. Olha aí a Francisca. Ela pediu pra gente mandar um beijo pros filhos dela. O Anderson, o Robson, o Anderson e o Robson. O Anderson e o Robson. Beijão. Um abraço pro Anderson e pro Robson. Agora, Hernandes, foca nessa bochechinha. É a Eleninha e a mãe dela, a Thalia. Elas são de Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz. Não é muito fofo? Nossa. Parabéns, hein? Linda, linda as duas. Tá vendo? Linda, linda. Agora, eu vou mostrar pra você. Dá uma olhada aqui. Quem está? Esse aqui é o Israel. O Israel. Queira de Rio Preto. Tá vendo a gente? Mostrou até você e eu aí. Olha só. Ele fez uma montagem, né? Ele fez uma montagem. Legal, tal. Valeu, Israel. Valeu, viu? Quem mais? O que mais? Agora, a gente vai mostrar o carinho e a criatividade das pessoas. Eu quero ver a Maria Eduarda, o namorado dela que é o Dinei e a cunhadinha que é a Andressa. Muito bonito. Tá vendo? Tá vendo? Olha só que turminha linda aqui aparecendo no programa hoje. Eles assistem a gente em Regente Feijó. E pra encerrar, tem a Vânia e o Danilo. Esse casal é de Birigui. Um beijão pra todos vocês. Aproveito pra enviar o beijo pra toda a... Um beijo pra todo mundo de Birigui que nos assiste. Pra toda essa rapaziada de Birigui que nos vê. Você não imagina a audiência que nós temos realmente lá em Birigui. Beijão, gente. Coisa linda. Coisa linda. Agora vai lá pegar a cesta. Eu vou lá pegar seu café? Não, a cesta, a cesta, a cesta. Tem que combinar, né? É, tá combinadinho. Você vai entrar com uma cesta. Nós vamos... Como é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver o que. O que nós vamos fazer aqui? É uma cesta de café Macali. Esse é o café Macali. Tem o café, o filtro de papel. Tem uma garrafa aqui, ó. E olha que bacana. O pessoal do café Macali presenteou o Beira Hora com uma cesta de produtos. Então, nós resolvemos presentear um telespectador pra quem é o braço direito do nosso programa. Você sabe que se não for você, não tem programa. Você é que manda nesse programa, né? Vocês. Isso mesmo. Então, na semana que vem eu explico direitinho como vai ser. Mas, desde já, agradeço ao Café Macali pelo carinho com o bem na hora. Legal? O cheiro do café tá muito bom. Deixa eu ver. Que aroma gostoso. Bom, né? Muito bom demais. Agora, gente, nós vamos pro nosso caos da semana. Tem cafezinho? Tem café e tem cadeira, né? Folgado. Você não pegou a cadeira. Até o café. Até o café. Não, eu tenho que pegar tudo aqui no programa. Até o lado pega o café e ainda pega meu bambinho pra gente. O que mais? Você vai querer que eu conte o caos agora? Briga, briga, briga. Você quer que eu conte o caos? Eu conto. Ué, se você quiser contar, eu tomo o café, você conta o caos. Pode ficar à vontade. Café. Esse café deve tá frio, não tá não? Deixa eu ver aqui. Tá uma delícia esse café. Um beijo. Muito bom, gente. Eu fiz ontem o café. Deixa eu falar a verdade. Hoje é uma sexta-feira santa e eu quero confidenciar pra você. Pode falar. Eu já não gosto de mentira. Não gosto. E numa sexta-feira eu menti, não vou. Tá frio e fraco. Então conta o caos. Cheço! Eu não vou. Tá frio e fraco. Mas demorou. Diz que dois cumpadres. Dois cumpadres. Tava lá trocando o dedinho de prosa. Assim numa esquina de uma cidadezinha pequena, sabe? Tava lá os dois. Tipo socimbra. Tipo socimbra, assim. Aquele silêncio enorme. E um era bem... Como é que eu vou dizer? Avantajado, assim. Pra não falar que ele é gordinho. Fortão. Vamos falar que ele é fortão. Pra não falar gordinho. Fortão. Fortão. E o outro era magrinho. Bem magrinho. Era magrinho assim. Tipo eu. É tipo você, assim. Bem magrinho. Bem magrinho. Aí o magrinho achou que podia dar um conselho pro gordinho, né? Bem atrevido. Ele mandou na lata. Na lata. Ele falou assim. Ô, cumpadre. Você sabia que já descobriram uma coisa muito boa pra emagrecimento dos quilos? Aí ele falou. Mas emagrecimento dos quilos? Ele falou. É. Dos quilos. Mas o que é? Que que é? Como é que é isso, cumpadre? Eu tô precisando. Ele falou. Café. Fumar o quê? Mas não é frio e fraco? Não. Não aquele que demorou serve lá pro Hernandes. É o outro café. Aí ele falou. Café. Mas por quê? Aí eu tenho que tomar bastante café? Ele falou. Não, cumpadre. Levanta cedo. Vai pra roça. Vai capinar uns 3 mil pés de café que você perde essa bênção aí. Falou disso. Ele falou. Não tem problema emagrecimento. Não tem problema emagrecimento. Vamos embora? Bora. Gente, feliz Páscoa. Gente, deixa eu desejar pra vocês. Para aqui. Ai. Você demorou e quando... Ué, você mandou embora. Tá combinado a gente parar diante da câmera. Ah, é verdade. Tá combinado a gente desejar pra todos uma Páscoa maravilhosa. Então eu quero desejar pra você que está em casa, pra senhora, pro senhor, pra família que hoje eu sei que está reunida, hoje é um dia de reflexão, pense nele. Jesus Cristo acima de tudo. E dizer pra todos vocês uma feliz Páscoa. Tá?